Música Você me amou com a minha vida Você me foi do bem sem saída Por quê? Você me socorriu Eu não sei se adianta você Eu não me queria nem te fazer Mas não, não adianto Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A chave é só me limitar Que dá pra se mudar Eu sou mal da curação De quem não merece sofrer Tudo fica na funidão de nós E o ser que me deu Eu não sou bem agora Mas eu não falo pra você Você não vai me conhecer Você não sabe o que é amor Pode chorar mas eu não vou pra você, você não sabe quando eu chorei com você. Pode chorar mas eu não vou pra você, você não sabe quando eu chorei com você.